Nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola. Para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor. Para que todos os doentes sejam socorridos. E para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos. Para que nós tenhamos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio. Para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não amparo a cada um de nós? Para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis do trânsito, evitando a perda de tantas vidas. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre. Nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens respeitáveis que nos governam. Para que eles possam sustentar-nos a segurança e a paz, o trabalho e a justiça, o progresso e as alegrias da vida comunitária. E te pedimos para que os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé. Porque nós todos, amado Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos legaste. E guia-nos, Senhor, para o Teu reino de paz e de amor. E releva-nos, por misericórdia, este nosso pedido, permitindo que a Tua bênção se estenda sobre nós todos, amparando-nos a todos, agora e para sempre, Senhor, assim seja.